Fala galera do fute, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo sobre as regras do futsal de acordo com a CBFS. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais especificamente de dois tipos de tiro livre e direto. O tiro livre e direto sem barreira e os penaltis. A gente falou eles dentro do tema de tiro livre e direto e indireto, que a gente falou aqui no vídeo anterior, mas como surgiu algumas dúvidas, o pessoal pediu para explicar um pouquinho mais detalhado sobre os dois tipos de infração. A gente resolveu então fazer esse vídeo mais dedicado sobre o assunto. Só que antes de você continuar nesse vídeo, a gente queria que você curtisse aqui o nosso canal, curtisse o conteúdo, na verdade, se inscrevesse no nosso canal, ative o sininho para dar moral para a turma. Aposto que você também não está seguindo a gente no Instagram, né? Arroba o Futeoficial, vai lá, vai conferir uns conteúdos bacanas aí para o futebol amador. Então, feito isso, agora a gente está pronto então para partir para o nosso conteúdo. Vamos lá então! Bom pessoal, vamos começar então pelo tiro livre e direto sem barreira. Então, como que a gente chega nisso? A gente já falou aqui anteriormente que para você ter o direito de cobrar o tiro livre e direto sem barreira, a sua equipe deve ter recebido aí a sexta falta. Então, da sexta falta para frente, você vai poder ter o direito então de cobrar o tiro livre e direto. Isso em cada tempo de jogo. Então, dentro do primeiro tempo, a partir da sexta falta, zera a contagem no segundo tempo, a mesma coisa no segundo tempo, conta cinco. A partir da sexta falta, você pode fazer a cobrança. E o chutador, o atleta que vai ser escolhido para fazer a cobrança, ele tem que ser devidamente evidenciado para o juiz. Esse aqui é o atleta então que vai cobrar o tiro direto, sem a barreira. Obviamente, não precisa falar isso para o juiz, então tem que estar claro que aquela pessoa é o batedor. E esse batedor vai ter quatro segundos para executar a cobrança. Então, se ele não executar dentro do tempo adequado, após o árbitro apitar ou iniciar a contagem, é marcado então um tiro livre e direto contra a equipe que estava ali na vantagem do tiro livre e direto sem barreira. Agora então vamos para o posicionamento de todo mundo no momento dessa cobrança. Bom, a gente tem então a bola, a bola deve estar a 10 metros da linha de meta, ou seja, a 10 metros do gol. Esse é o posicionamento oficial onde a bola deve estar para ser efetuada a cobrança. Se a falta ocorreu antes dessa linha, vamos imaginar que esses 10 metros então é uma linha imaginária, ou no caso algumas quadras até fazem essa marcação do tiro direto sem barreira. Mas então se a falta ocorreu no campo de defesa da sua equipe ou antes dessa linha, você pode então escolher bater a falta naquela posição. Então, ou seja, não é nada para frente, ou seja, você não vai ter uma vantagem mais próxima do gol, ou você escolhe estar ali a bola postada naquela marca, na linha imaginária dos 10 metros ali de distância do gol, ou você escolhe cobrar onde a falta ocorreu. Então ela pode ter ocorrido lá perto da sua área ali mesmo, você pode escolher bater de lá, se você preferir por isso. Então essa deve ser a postagem de onde tem que estar a bola naquele momento. E os outros atletas, tanto da sua equipe quanto dos adversários, devem estar a pelo menos 5 metros da bola. Então 5 metros da bola para trás da bola. Então essa é a regra, todo mundo tem que ficar pelo menos 5 metros atrás, para que o atleta possa fazer a cobrança. Então o chutador evidenciado tem essa distância que tem que ser respeitada pelos outros atletas. E no caso do goleiro, ele pode estar até 5 metros de distância da bola antes do momento do chute, ou até o momento do chute. Então no caso, novamente, como a gente tem 10 metros de distância entre a bola e o gol, o goleiro então tem que ficar até no máximo 5 metros, que coincide com uma linha imaginária ali, pouco à frente, 1 metro na frente da linha do pênalti. Então ali o goleiro pode chegar no máximo até o momento do chute do atleta que vai fazer a cobrança. Bom, a gente falou então sobre a importância de estar evidenciado quem que vai ser o atleta que vai fazer a cobrança do tiro livre direto sem barreira. Por quê? Esse atleta tem que ter a intenção clara de fazer o gol. Pode parecer óbvio, mas sim, ele tem que ter a intenção clara de fazer o gol na hora da cobrança. Por quê? Ele não pode ali deixar outro atleta chutar a bola. No caso, se isso acontecer, isso vai acabar ocasionando um tiro livre indireto para a equipe adversária. É o mesmo tipo de punição, ou seja, tiro livre indireto vai acontecer também se o atleta fingir chutar. Então ele vai fingir que vai chutar a bola, também é marcada esse tipo de infração. Então o atleta tem que chutar a bola em direção ao gol com a intenção de fazer o gol. Essa é a regra do tiro livre direto sem barreira. E por fim aqui, o atleta que vai fazer a cobrança, ele só pode tocar na bola de novo quando a bola for tocada por um outro jogador. Então ele não pode dar os dois toques, rolar para ele mesmo, enfim. Então é bem diferente ali do foot set, né? Se a gente pode lembrar, no foot set o shootout, ele pode carregar a bola, ou seja, ele pode dar quantos toques quiser dentro do tempo necessário. No foot set isso não acontece. Tem que ser o chute, chute em direção ao gol, e ele no caso não pode dar o segundo toque na bola, né? Ou outro toque na bola, até que outro atleta tenha dado toque na bola também. Agora vamos para a temática de pênaltis, né? A penalidade máxima, e vamos aí emendar no último assunto que a gente falou aqui, que era o caso do jogador não poder dar mais de um toque na bola. E acontece a mesma coisa. Para que ele dê o seu segundo toque na bola, a bola tem que ser tocada por um outro jogador. Então seguindo ali a mesma lógica do tiro livre direto sem barreira. E como que deve ficar então o posicionamento de cada um aí, no caso da cobrança? Então a bola vai estar ali na marca do pênalti, né? No caso, o goleiro ele tem que ficar entre as metas, né? Então entre as traves da meta. Ele não pode ficar tocando ali nas traves, na rede. Então ele tem que ficar ali bem posicionado nesse sentido. E ele também, até o momento do chute, ele tem que estar pelo menos com um pé na linha ou alinhado com a linha do gol. Essa é a regra também que deve ser respeitada no momento da cobrança do pênalti. E os outros atletas, onde que eles ficam? Então novamente nós temos a distância aí dos 5 metros para ser respeitado. Então todos os outros atletas devem estar 5 metros da bola atrás da bola também. Então novamente, essa é a forma que tem que ser postado o pessoal aí dentro de quadra. E no momento do pênalti, o atleta pode até mesmo fazer a cobrança com o calcanhar. É permitido ele fazer esse tipo de movimento, desde que ele tenha a intenção de fazer a cobrança em direção ao gol. Mas o que que no caso pode levar então o tiro livre indireto nesse tipo de situação? É ele fingir que vai fazer a cobrança, ou outro atleta não identificado fazer a cobrança por ele. Igual novamente, tem que ficar evidenciado que ele vai fazer a cobrança. Não precisa avisar a aguentragem, mas temos que saber que é ele que vai fazer a cobrança do pênalti também. Caso contrário, nós vamos ter aí outra pessoa, se outra pessoa chutar, também vai ser tiro livre indireto. Então é isso pessoal, esse foi o conteúdo sobre tiro livre direto sem barreiras e penalidade máxima dentro do futsal. A gente tentou detalhar um pouquinho mais do que a gente falou nos vídeos anteriores, para você entender e ficar mais claro como tem que ser o posicionamento de todo mundo, como são as regras da cobrança, tempo, enfim. Espero que tenha ficado claro para vocês. Se caso tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. E não esqueça de dar aquela moral se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o like nesse vídeo. Então até mais pessoal, vamos vir com mais conteúdos sobre futsal para vocês também. Tchau, 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 tchau.